Bom, vamos falar um pouco hoje sobre um tema bem produtório, que é sobre tipos de dados, né? Então, é um tema bem interessante aqui para a gente começar. Quando a gente fala sobre o título de dados, a gente está muito preocupado em, quando fazemos um levantamento, analisar uma variável, né? Então, seja ela numérica ou seja ela ou não numérica. Então, é sempre bom a gente avaliar o tipo de variável que você está estudando, né? Então, ela sempre é representada, e o livro fala isso, né? O Dubu sabe. Ele fala que ela é representada por um x, né? Uma variável x qualquer. E aí, dentro do nosso estudo de variáveis, a gente tem, claro, aqui a variável. E a variável pode ser tanto qualitativa, quanto quantitativa, né? Então, você tinha para baixo aqui, quantitativa. Bom, variáveis qualitativas são aquelas variáveis que a gente não pode atribuir tecnicamente números, né? Então, basicamente são mais informações, como cor dos olhos, sexo, se uma avaliação é boa, regular, ruim. Ou como uma classe social também, né? Classe social baixa, média, alta. Então, isso é uma qualidade qualitativa. Então, a gente pode ter qualitativas nominal e qualitativa ordinal. E aí, qualitativa nominal a gente tem, como exemplo, né? Cor dos olhos. Cor dos olhos. Temos sexo, né? Também. Não tem ordem, é basicamente uma atribuição. O que mais? É, por enquanto é isso. Cor dos olhos e sexo. Vamos pensar aqui agora em ordinal. A gente tem, por exemplo, bom. Regular. Regular e ruim, né? Quando a gente pode falar, por exemplo, de uma avaliação de um produto, né? E podemos também falar sobre, sei lá, classe social, né? A gente pode falar classe média, classe média alta, classe alta. Então, temos várias distinções aí para uma ordenação. Bom, e falando também sobre qualitativa, a gente tem qualitativa discreta. Discreta. E aí, a gente pode falar aqui, por exemplo, sobre número de quartos. De uma casa, né? Dura de quartos. A gente pode falar sobre alunos, né? Quantos alunos tinham em uma classe. E podemos falar também sobre aqui. Quantitativa contínua. Contínua. Bom, em contínua a gente tem, por exemplo, a duração de algo, né? Então, ó. Duração de algo. Como um filme, por exemplo. Um documentário. Diâmetro, por exemplo. Diâmetro. Litros, por exemplo, também. É uma variável quantitativa. Contínua, né? Bom, está aqui um primeiro resuminho que a gente tem como tipos de dados. E aí, vamos. Vamos. O que é isso?